Então, agradeço a sua audiência, a sua fidelidade, aqueles que estão desde o primeiro pilar, estamos aí no sétimo episódio e eu posso ter certeza que é um tema muito especial e vamos fazer com muito carinho para todos vocês. Obrigado àqueles que estão dividindo o horário da refeição, que estão viajando, atenção ao trânsito e nos ouvindo e compartilhando esse momento muito especial para nós. Então, quem é esse nosso convidado? O Pedro é um doutorando na engenharia elétrica na Federal de Juiz de Fora, ele fez mestrado na Universidade Federal de São João del Rey, que é importante comentar um pouco depois, pedi para você falar por que você escolheu esse percurso e o que tem de diferente, eu acho, dentro do curso de engenharia elétrica na Federal de São João del Rey. É um curso que tem disciplinas como robótica, inteligência artificial, internet das coisas, super atualizado. A experiência nos sistemas embarcados, eletrônico, robótica, modelagem, sistema de controle, várias publicações, um total de sete artigos publicados, revistas internacionais, três congressos internacionais, congressos no Brasil de automação e robótica, Conferência Brasileira Dinâmica, Silicon Valley Conference, teve uma oportunidade de ver esse todo que está contribuindo, como a parte robótica está inserida nesse contexto e a parte modelagem. Então, passa a palavra aí para o Pedro Henrique, nosso convidado de hoje. Por que, Pedro, se meter em tanta coisa, estudar robótica, entrar dentro desse caminho? Fala para a gente aí que pode ser a inspiração para muitos jovens. Realmente quero agradecer aqui pelo convite, é um prazer participar, ainda mais falar sobre esse assunto. Então, Leandro, eu comecei, minha base foi técnico, comecei como técnico lá em Divinópolis, no interior lá, e eu fazia eletromecânica, então, mas das matérias de elétrica e mecânica, eu via elétrica, eu tive uma maior afinidade, vamos dizer assim. Depois, escolhendo, gostando dessa parte elétrica, eu fui fazer a graduação. Escolhi o curso de engenharia eletricista, tenho uma coisa relacionada à minha família, que tem uma presença nessa área como profissionais, mas eu sempre gostei dessa parte, desde a infância, mexer com videogame, acho que o pessoal mais novo é entender isso, né? Tenho essa afinidade com tecnologia e engenharia elétrica, estou completamente ligado a isso, sempre vai estar. Na graduação, eu, entre todas as matérias de engenharia, acho que quem sabe essa parte de cálculo, as matérias específicas mesmo, que levam muito cálculo, eu vi na eletrônica e na robótica uma maneira de aplicar essa teoria, ou seja, ver na prática, ver na prática. Acho que todo mundo quer isso, né? Ver tanta conta, os jovens aí que não fiquem inspirados na faculdade, não desistem na engenharia, que vai chegar na hora da prática. Sim, então o problema é usar eletrônica e robótica para resolver, basicamente isso. Como você falou, em São João é um lugar muito interessante para isso, lá existem projetos relacionados robóticos para educação, robótica e competição de robôs, vou te dar alguns exemplos, competição, futebol de robôs, então basicamente é o que a gente foi mostrar aqui, robôs autônomos relacionados ao futebol, muito interessante, assim, os estudantes aprendem muito, e é um futebol que todo mundo gosta, então é um incentivo. Tem torcida, tem grito, tem tudo. Tem técnico, tem substituição, segue regras. Ótimo. Muito bem, então, muito obrigado, então. Nós estamos aí ao vivo, Facebook, Instagram, YouTube e na plataforma do Grupo Voito. Lembrando que você que é assinante prêmio vai poder assistir quantas vezes quiser, vai poder dividir em alguns momentos com outros colegas que podem participar também, se interessar pelo tema. Vamos lá, vamos começar, então. Primeiro falando um pouco de notícia, o que está falando sobre esse tema, tem três reportagens que nós destacamos aqui, muito interessante. Essa primeira aqui fala sobre uma prefeitura, Jifu, para ajudar residentes. Jifu, na verdade, dizia para onde é que é isso, né, Pedro? No Japão, né? Sim, isso. O japonês sempre inovando. O que eles estão utilizando o robô lá dentro do atendimento de prefeitura? Dá para falar que a gente vai falar muito sobre o Japão, né? São os pioneiros em boa parte desse tipo de tecnologia, isso é uma verdade, né? Então, a ideia desse projeto foi auxiliar os moradores na prefeitura. Então, você em vez de você ter funcionários para determinar onde, imagina o balcões, né? Onde você tem um problema, onde que eu vou resolver? Então, esse robô vai auxiliar e vai mostrar para a pessoa que está querendo orientar a ação na prefeitura, vai mostrar em qual balcão ele vai resolver esse problema. Imagina uma conversão enorme, uma prefeitura enorme, onde a pessoa fica parada, um robô, vai quase que levar ela, vai seguir o robô até o lugar onde ela pode solucionar o seu problema relacionado à prefeitura. E vai poder fazer isso várias vezes por dia, com outras pessoas pesquisarem, né? A Amazon inicia teste o robô autônomo para as entregas. Acho que não vamos falar mais na frente, logística é o pioneiro, né? Involve bastante nisso. E eu acho que por que a gente imagina, o que a Amazon está inventando aí, o que você acha, nesses testes? A Amazon, anteriormente, a esse robô chamado Scouts, né? Que é um caminhão autônomo, ela já tem um projeto relacionado a drones. Então, ele entrega drones e entrega na sua encomenda. É claro que são estados específicos, mas funciona muito bem nos Estados Unidos, em alguns lugares. Agora, está inovando com o caminhão autônomo. Então, vai fazer todo o transporte, desde o seu armazém, a entrega final do consumidor ali. Perfeito. Que é uma das partes que apresentam em torno de 30% do valor final, né? Na logística. Então, é muito importante. A frete é um custo que... Com certeza. E quando eu falo aqui, essa reportagem aqui me deixou realmente preocupado, assim, porque, né, no bom sentido, eu sempre imaginava aqueles filmes americanos, que você sobe no carrinho para cortar grama, o carro parece até um Fórmula 1 e, de repente, vem um cortador de grama autônomo. Sim, sim, sim. Esse cortador, ele é muito interessante mesmo, porque está bem ligado ao consome do robô comum, né? Pessoa que está dentro de casa, na sua residência, né? Há um problema que a gente tem, cortar grama, não é? Esse robô, ele possui muita coisa, né? GPS, Wi-Fi, integração com aplicativo com o seu celular, não é? Ele se recarrega sozinho, então, daí de onde vem o nome, autônomo, não é? Trabalha na chuva? Trabalha na chuva. Resistente à chuva, trabalha qualquer... E recarrega sozinho. Então, realmente, a atividade de cortar grama aí já passa a ser no controle remoto, se puder dizer assim. Sim, sim, só fica tomando sua limonada e vendo o robôzinho trabalhar. É, exatamente, bem interessante. E aí, falando um pouco mais dos conceitos, eu acho que é importante, a gente sempre trabalha aqui com definições, é importante, a gente não tem como passar essa etapa. O robô autônomo, o Pedro começou a dar algumas pistas aqui, são um tipo de robô que realiza atividades e cumprem objetivos sem a navegação ou intervenção humana. Eu falava no controle remoto aqui, mas são as informações iniciais, porque depois você pode realmente tomar sua limonada, ele não está fazendo nada e ele vai estar trabalhando sozinho. Você não tem que se preocupar a hora que ele vai acabar a bateria, mas ele tem uma preocupação, né? Imagina um roubo desse sozinho. No Brasil, a gente tem, infelizmente, em alguma localidade, um risco. Se alguém roubar aquele cortador de grama, como é que fica? Ah, não, ele tem um sistema de alarme antifurto. Sem contar o GPS, né? Se alguém pegar, você vai saber onde ele vai estar. Exatamente. Então, realmente, sem intervenção humana, daí vem a palavra autonomia, gente. Acho que esse, eu gosto sempre de frisar esses pontos que são importantes, né? Falou em autonomia, ele trabalha sem a intervenção humana. E lógico que teve uma programação. E aí, vou introduzir alguns conceitos que diz respeito a habilidades em robôtencia. E aí, o importante, quando a gente fala a diferencial do ser humano, o robô é inteligente, o ser humano é inteligente. Mas quando a gente fala de robôs autônomos, você vê um robô que repete a mesma coisa o tempo todo, é um grau de simplicidade. Quando a gente fala de robôs autônomos, nós entramos num outro nível, nós entramos na indústria 4.0. E aí, o Pedro vai passar por algumas características que são inerentes a robôs. E acho que isso aí é bem interessante. Primeiro, a percepção. Ele fala de sentido, de perceber o mundo. O robô do robô significa... E o que é sentido no ser humano? O que significa isso para o robô? Aí faz uma analogia aos nossos cinco sentidos, né? Dos seres humanos. Então, o robô, o que vai representar os cinco sentidos para o robô? Vão ser os sensores. Ou seja, o tipo de sensor e a quantidade de sensores. Exemplos, sensor relacionado a som, a força, a temperatura, diversos outros que vão ser os sentidos para esse robô. Então, ele vai estar coletando essas informações. Ou seja, eu vou coletar uma informação que está na realidade para uma forma digital. É como ele interage. É como ele interage. Decisão. Ter a percepção, ter os sensores, né? Que são equivalentes aos nossos sentidos. Depois a decisão. Quer dizer, o que é o cérebro do robô, né? É um computador que toma decisões. Como é que ele define uma missão para ele? Sim, sim. O robô, então, a partir que ele tem esses dados que eu coletou através desses sensores, que representam a sua percepção, ele vai analisar esses dados, processar e tomar uma decisão. Basicamente é isso. Então, é bom frisar que cada robô vai ter uma missão, vamos dizer assim. Ele foi projetado para um objetivo. Então, ele vai analisar esses dados e vai verificar qual é essa afinidade, essa missão. Ah, minha missão é mover essas caixas numa esteira. Vou mover? Sim ou não? A atuação. Ou seja, as pessoas têm atuadores chamados músculos. Sim, sim. Nós temos músculos. Os robôs possuem, não são músculos, são motores. E como é que essa diferença, a partir daí, como é que é feita essa questão da atuação? É, a gente pode, chama de atuadores, né? De maneira técnica. Então, para a gente, os músculos, para o robô, são esses atuadores. Que seriam esteiras, tipo locomoção. Seria articulações, relacionada à pneumática. Então, basicamente, é qualquer coisa que transforma a energia em movimento. Entendeu? Então, existem diversos exemplos de robôs que têm diversas formas dele locomover, mover algum objeto, exercer força. Pró-percepção. Essa palavra é um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, né? Os robôs atuadores precisam ter autonomia. Então, o que significa pró-percepção? Sim, sim. Isso está bem ligado à autonomia, né? Um bom exemplo que eu gosto de citar é esses exemplos desses robôs que se recarregam sozinhos. Então, essa é uma habilidade muito importante. Através, ele tem um medidor de bateria. Quando a bateria está mais baixa, ele sabe que ele tem que se recarregar. Um exemplo dessas empresas que utilizam o robô autônomo, que vai ter um espaço para o robô se carregar. Outro também exemplo é caso aconteça algum tipo de defeito. Ele vai informar para os humanos que estão com o trono, estou com o defeito e vai informar outro robô, um companheiro dele. Cara, estou com o defeito, vem aqui substituir meu lugar, porque a produção não pode parar. Equivalente ao jogador de futebol que pede ao técnico. Sim, sim. Troca aí que... Não pode parar. Não está pegando. Localização. Eu acho que isso é um... Você falou lá no início, né? É algo que está ligado ao conceito de tempo real da indústria 4.0, né? Sim, sim, sim. É porque quando a gente fala robô autônomo, é bom frisar que geralmente em aplicações são mais de um. Então, isso é uma habilidade muito importante quando a gente usa mais robôs e também para os humanos saberem localizar onde estão aqueles robôs e como os robôs estão localizados em um ambiente. Imagina uma fábrica. Então, uma fábrica tem vários lugares que relacionam com segurança, tem que ter segurança com os humanos que estão também trafegando naquela fábrica e também com os outros robôs também que estão trafegando. Perfeito. Cooperação, né? A gente fala uma palavra muito comum para o ser humano, a gente tem que ficar insistindo o tempo todo que precisa haver cooperação, diversas dinâmicas, leitura e para o robô. Então, é fundamental. Para expandir a sua aplicação de robôs autônomo, tem que ser bem formalizada essa parte de cooperação. Ou seja, como esses robôs vão se interagir. Então, o exemplo de logística, né? Vamos mostrar alguns exemplos mais para frente. Mas é como se ele fosse parte de um sistema maior. Então, um sistema que tem mais robôs, humanos, e a partir desse sistema ele se sabe se localizar, sabe qual função que o outro robô tem e qual função que ele pode complementar aquela outra função, tanto do humano como do robô. Então, é essa ideia dele saber a sua função e ter um objetivo maior com relação aos outros robôs e humanos. Perfeito. Interessante. Visitando uma fábrica da Mercedes, tinha uma etapa do processo que ficava evidente. O robô não andava se ele identificava que tinha faltado um dos apertos. Sim, sim. Então, ele já avisava a etapa da frente que estava parado ali, estava faltando algo. E aí, era uma falha humana, alguém tinha que fazer. Bem interessante. Realizar tarefas. A gente espera que ele realize tarefas. Então, qual é a diferença do robô, Otônomo? Então, a maior diferença é... Imagina que tem algumas aplicações na indústria que são inviáveis para nós, seres humanos. Seja a indústria química, acho que é um bom exemplo, né? Um bom exemplo mais prático, a indústria de pintura. Então, existem algumas tarefas que os robôs conseguem realizar. E nós, não. Por essas limitações. Mas também por limitações de atividades repetitivas, o esforço excessivo, seja muscular, né? Carregar muito peso, vamos dizer assim. Então, existem muitas atividades que o robô pode substituir que um humano não conseguiria fazer. Ou por muito pouco tempo. Exatamente. Eu acho que aquela questão de... O conceito, né? É uma aposentadoria especial. Uma atividade que você vai aposentar com 25 anos parece bacana, mas a compensação sua saúde está muito ruim naquele nível. A gente coloca trabalho confinado, trabalho à altura, né? Sim, sim. Então, exemplo muito... Trabalhar com química, trabalhar com... É, seria a situação, por exemplo, até a gente vê muito em filmes, que é desarmar a bomba. Imagina. Ah. Que atividade. Colocar a vida de uma pessoa em risco. Exatamente. Eu vou interromper, só porque a pergunta que a gente recebeu aqui na plataforma tem a ver com essa área química. A gente recebeu uma pergunta da Débora, falando assim, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como a indústria 4.0 afeta a indústria química? Por exemplo, na produção de PVC ou áreas relacionadas como cloro-soda? Então. É relacionado com produtos químicos em geral, né? Produtos de risco, né? Sim, sim, sim. Imagina que existem... Existem... Quando você vai trabalhar com produto químico, aquele ambiente, aquele ambiente fechado, tem que ser controlado. Ou seja, imagina, vou trabalhar com o tipo que precisa de ter um vácuo. Não ar. Não tem que ter ar. Existem muitas explicações de isso assim. Então, o humano não poderia estar naquele local que depende de uma característica. Ah, precisa não ter ar, vácuo. Precisa estar numa temperatura muito excessiva ou muito baixa. Então, existem ambientes que os humanos não podem estar presentes. Então, a ideia do roubar o autônomo ali dentro é essencial para esse tipo de aplicações. Eu estou falando, mas generalizando assim. Então, é dessa forma, né? Afeta, ajuda muito. Porque... Porque... Tem certos processos que não dá para fazer. Não, exatamente. Você até faz, mas, por exemplo, você vai ter que isolar a área. O ser humano vai estar usando uma ferramenta de astronauta, né? Com tubos para ele chegar o oxigênio para ele. Ele a cada hora tem que parar para descansar ou você vai ter que trocar, colocar outra pessoa. Essa pessoa vai ter conceito de insalubridade, ele vai ter uma formação específica. Então, se ele falta, você tem que ter um suplente. E ele não vai conseguir dar um ritmo tão forte, né? Nós visitei uma fábrica de pintura de cabinas de caminhão. É um caminhão, uma cabine pintada a cada três minutos e meio. Na cabina de caminhão. Aquele tamanho que você vê de cabina de caminhão. Você imagina se tivesse alguém ali com jato pintando, né? Uma manhã inteira, um dia inteiro. Pois é. Então, são 120 cabinas de... Então, aí entra a questão de produtividade. Sempre é possível fazer. Os processos antigos sempre foram feitos com esse ambiente hostil, né? Com os seres humanos, com toda a engenharia de segurança trabalhando. Porém, com a baixa produtividade. Acho que está respondido então, Débora. Tá bom. Obrigado, Débora. Vamos falar agora sobre por que é tão interessante trabalhar com robôs. E aí já avançando para várias áreas, né? Porque é o seguinte, né? O estudo mostra que combinar essa reportagem dessa semana, gente, da última revista que teve, ferramenta de robótica com outras tecnologias pode gerar uma economia de até 40% nos custos. Gente, imagina. Isso é questão de sobrevivência. Isso tem a ver com a sua empresa, o seu ramo de negócio. E aí, eu trouxe vários exemplos aqui para ver se será que é onde você atua está investindo nisso ou irá investir? Eu vou falar aqui o seguinte. A robótica é apontada como uma das principais formas da empresa ser mais produtiva. Então, o que acontece aqui? Nos próximos três robôs em diversos setores, ainda não chegou a metade das empresas. Mas os planos para os próximos três anos incluem esse tipo de investimento na maioria delas. Todas as companhias, nesse tom mais claro, implementaram ferramentas de robótica em suas áreas, em percentuais. E nesse cor mais escura, todas as empresas que irão adotar nos próximos três anos. Aqui em destaque, logística que já está em 54%. Então, aonde a questão custo é fundamental. Você que compra lá no seu aplicativo, o Alibaba, alguma coisa assim, é fundamental. Eu morei na China. Eu ficava imaginando. Como é que... Pô, uma semana para chegar lá. Saí daqui, vai para... Parei no lugar na Europa, da Europa dormir, fui para Pequim, Pequim dormir. Como é que o cara chega aqui tão barato? A preocupação deles em logística é muito grande. Muito investimento. A Alibaba, eu apresentei no primeiro episódio lá um vídeo, um centro de distribuição não tem nenhuma. Só o robô trabalhando. Então, o transporte e logística aqui já está em 54%, mas ainda vai investir bastante. Porém, quando eu olho lá no canto esquerdo aqui, saúde, apenas 30%. Mas é a área que mais vai dar um salto. Nos próximos três anos, 85% das empresas vão investir em robótica também na área de saúde. Então, aqui é algo muito interessante. Quando eu falei aqui de manufatura, infraestrutura, bens de consumo, olha só, automotivo a gente acha que já tem bastante, vamos citar alguns exemplos aqui mais na frente, mas apenas 49% das empresas têm investimento na área de robótica. Então, tem bastante coisa para se crescer. A manufatura aqui entra muito a questão da área química que ela comentou ali. principais pontos. Vamos falar muito aqui dos benefícios de trabalhar além do que eu já falei ali de redução de melhoria de produtividade, redução de custos. Executar tarefas que podem prejudicar a saúde. Acho que a gente deu bastante exemplo aqui. Imagina um trabalho, inspeção de túneis, algo que pode cair em cima de alguém. Então, a gente colocaria um robô. Aumentar a velocidade e a eficiência da produção. Então, não preciso daquela preocupação de... No conceito anterior, tinha um ser humano operando uma máquina e ele tinha que conferir a qualidade desse produto final, medir e, de repente, quando via a linha de produção, tinha que parar e começar tudo de novo porque tinha alguma falha. A gente tem a eficiência da produção. Eu faço uma programação e aquela própria máquina que produz já avalia e ele avisa se ele está com uma falha no processo e para muito antes. Ajuda a otimizar o trabalho dos funcionários que não precisam mais detectar e corrigir falhas a automanutenção. Não só a falha no produto, mas como também o que a gente perdia por um problema de manutenção que tinha que esperar uma preventiva, ele já pode dialogar com a parte de planejamento, identificar o melhor momento para fazer a preventiva, sugerir e até, quando a gente falar mais na frente de horizontalização, verticalização, que é um dos pilares, eu vou falar como ele vai poder enviar a informação e mandar imprimir a peça que, para ele, já identificou que está em vibração, tem com risco de falha. Automanutenção. Possibilidade de trabalhar por meses, anos, sem interrupção humana. Já teve situação de rodar 500 quilômetros. Um caminhão autônomo rodou 500 quilômetros cruzando os Estados Unidos sem parar, sem ter que tomar um cafezinho, sem sentir sono. Então, efetivamente, são situações e sem, sobretudo, gerar um problema de saúde, uma lesão para o esforço repetitivo. Esse é um grande diferencial dos robôs. Efetivamente, existem suas restrições. E quando eu falo em restrições, eu acho que é um ponto que sempre, em alguns palestras que eu vou, em Indústria 4.0, as pessoas sempre colocam esse ponto. Poxa, Leandro, mas como é que eu vou me equacionar essa diminuição de carga de trabalho pela automação? Eu visitei na semana passada uma fábrica da GE, Transportation, quando eles montam locomotivas, e tinha um setor de teste de laboratório de eletrônica, onde tinha um tipo de serviço que eram soldas muito específicas. Existia um trabalho muito meticuloso, trabalho em torno de 25 pessoas trabalhando lá. Hoje tem menos de 5 pessoas, todo automatizado. E o que eu faço com essas pessoas? Treinamento. É um desafio para as empresas, um desafio para cada um de nós se especializar e se preparar para esse momento. E as grandes empresas estão atentas a isso, a treinar essas pessoas para operar essas máquinas, para programar esses robôs, ou ao menos operar alguns equipamentos. Porque essa é a nova atividade. Se você olhar algumas atividades que as pessoas faziam, que estão sendo substituídas por robôs, não é digno do ser humano em relação à nossa capacidade intelectual, o que nós somos capazes de fazer. Então essa dicotomia aí não deve existir. Acho que a gente tem que investir nas pessoas e não frear o progresso. Houve um palestrante falando que colocar barreiras e evitar o progresso é você colocar um prego no caixão daquela empresa, daquela cidade, daquele país. Eu acho que se eu penso dessa maneira, não tem como... Todo mundo gosta de comprar lá e receber uma tecnologia barata. Mas por trás disso, eu só consigo reduzir custos com robótica, com automação, dentre outros processos. Aí vem a outra decisão, qualificação de funcionários para operação em robótica. E aí, vou botar a pergunta aqui para o Pedro, você que estudou para isso. É tão complicado assim? É realmente um desafio essa qualificação para trabalhar com robótica? Sim, porque essas novas qualificações dependem de diversas áreas, né? Tanto eletrônica, até na parte de engenharia mesmo já complica. Aí você leva para outras. Tem os cálculos, né? Sim, sim. O pessoal pensa em cálculo. Aí já vem, por exemplo, uma profissão que está muito grande relacionada a robôs, né? Que é um engenheiro que projeta os robôs autônomos. Existe essa profissão. Então, ele tem que ter um conhecimento de mecânica e de logística e de eletrônica e de... Então, é bem complexo. Novos cursos devem surgir por aí, né? Com certeza. Tem várias plataformas aí. O cara tem que ter diversas qualidades para gerir aquele problema que está ali. Então, é... uma profissão que já existe, a questão de engenheiro mecatrônico, né? Então, essas profissões que já têm como base duas áreas vão ser muito importantes. Sim. Mas, a parte de... Com certeza, esse pessoal demanda da expertise do cara de logística, do cara de administração, dessa expertise da empresa. E também do cara profissional que entende muito daquele tipo de atividade. Seja de automotivo, seja de pintura, seja de navegação. Então, o engenheiro depende daquela expertise, porque ele precisa daquela expertise para projetar aqueles robôs. Porque cada robô vai ter um objetivo, vai ser projetado de uma maneira para melhor atender aquele problema na empresa. Eu vou até falar um comentário aqui do Pablo, que ele comentou mais cedo, justamente sobre isso. Ele falou assim, a gente não pode esquecer de treinar as pessoas para essa nova era. Se a gente pensar só nas máquinas, fica complicado, né? Exatamente. Então, eu acho que daí para frente devem surgir novas profissões, novos cursos, várias coisas novas, né? Vamos ver o que esse futuro espera para a gente. Justamente nessa fábrica da GE, o senhor que fez a visita comigo, ele tinha quase 40 anos de empresa. Então, como é que ele acompanha? Mas ele tinha um conhecimento do processo tão importante que ele trabalhava, eles trabalham com ajuda com startups, startups, algumas universidades que trazem esse conhecimento e juntamente com as pessoas que dominam o processo, que são muito importantes, aí se constrói algo muito bacana. Eu fui num evento sábado, na semana passada, e eu vi uma palestra da Marta Gabriel, que é uma grande estudiosa dessa área de inteligência artificial. E o tema foi exatamente esse, assim, como que a gente vai desenvolver habilidades para entrar nessa nova era e lidar com o robô. E uma das dicas que ela deu falou, gente, vocês já conversam com a Siri? Comecem a testar pequenas coisas. Hoje em dia, um drone, ela falou que tem drones abaixo de 100 reais. Então, assim, a dica que ela deu é comece a conversar com as máquinas, a interagir com as máquinas, porque, assim, é o futuro. Não tem como muito fugir disso, né? Não, exatamente. Acho que essa interação, isso nos Estados Unidos, você compra kit Lego para criança. Lego robótica para criança, né? Inclusive, lá em São João do Rei, o professor sempre, quando vai lá na MIT, o professor de internet das coisas, ele traz muito isso e faz um trabalho voluntário lá também em São João com as escolas com crianças excepcionais, que ele começa a desenvolver sensibilidade a partir dessa integração. Então, robótica tem tudo a ver com isso. Mas o custo é alto, né? Que história é essa do custo? Sim, o custo inicial é bem... É alto, é alto, mas se paga. Com certeza. Você vê aquele crescimento das empresas, elas conseguem já verificar que vale a pena, sim, esse custo. Tanto o custo também relacionado à qualificação dos funcionários, mas também a parte dos equipamentos necessários, né? Para aplicar. Porque eles vão ganhar flexibilidade. Isso é importante. Sim. Bom, falando agora, pessoal, de algumas aplicações práticas. Acho que aqui a gente vai ter alguns vídeos que vão ilustrar o que nós falamos aqui e sempre são muito bem recebidos pelo nosso público quando a gente divide isso. Vamos falar primeiro aqui sobre uma fazenda, né? Eu, quando eu estudei Engenharia do Meio Ambiente na faculdade, eu lembro que falava que no Japão, a diferença do Brasil que você chega lá, vai ter um agricultor e sempre vai ter um livro na estante, com aquele estudo. Só que agora a fazenda mudou, né? Não vai ter um livro, mas vai ter um robô trabalhando. Então, vamos mostrar um exemplo disso. Então, esse vídeo ele está mostrando basicamente são dois robôs, somente dois robôs trabalhando essa fazenda, o que é muito impressionante. Então, um robô tem um tamanho até grandioso, basicamente é o tamanho de um carro, ele transporta essas plantas e essas plantas elas têm uma vida. Vamos falar, começam jovens e vão até a fase adulta. Esse robô que é semelhante a um braço robótico, ele seleciona essas plantas a partir que ela está num grau de desenvolvimento para partir para outro local. Então, a partir que elas vão crescendo, eles vão adaptando para outro local onde tem uma temperatura ideal para aquela idade dela, temperatura ideal, quantidade de água, quantidade de nutrientes que ela vai receber e também uma parte importante é a parte da inteligência oficial que existem nesses robôs. Eles analisam, fazem uma análise de pestes, de doenças, utilizando câmera e algoritmos de inteligência artificial como machine learning e outros. Eu fiquei impressionada disso não ir para o campo, você conseguir produzir alimentos, várias coisas num laboratório. Aqui é o conceito da hidroponia. Que é da água, né? Exatamente. Só precisa de água. E livre de muitas pestes, sobretudo, ele interagindo e preocupado também com isso, né? Você vê a delicadeza, por isso que é um braço só para cuidar e o outro está transportando. Esse aqui, né? Eu normalmente tenho facilidade com o idioma, falo cinco idiomas, alemão, é um desafio muito grande, né? Então, mas aqui, mas quando a gente fala de BMW, faz inovação, não tem como não trazer esse exemplo para a gente e a gente vai tentar explicar aqui. Então, é uma realidade, né? As indústrias de automobilismo, elas são sempre pioneiras nessas áreas, são áreas de robótica. Então, basicamente, esse robô, ele vai fazer a parte logística do processo, mas de uma cadeia de processos. Então, ele vai estar locomovendo um produto que tem que passar por diversos estágios, ou etapas, dentro daquele processo, daquele processo total. Então, ele tem que seguir um tempo de processo. Então, cada processo demanda um determinado tempo. Ele tem que identificar os outros funcionários que estão na área, questão de segurança, né? Um bom exemplo é que... Que nem sempre respeitam o robô, né? Os seres humanos. Sim, sim, sim. Mas o robô respeita. Ao ver um... Ele tem um sensor, vamos dizer assim, tridimensional e de temperatura. Por que a temperatura? Porque ele tem que distinguir quem é humano e quem é robô. Então, ele está vendo um humano na frente dele, ele vai parar. É um bom exemplo agora. Então, é bem legal você ver como que otimiza o processo sem perder em segurança. Às vezes, até ganha em segurança, né? Então, agiliza o processo, a qualidade dos produtos é maior, a parte de logística, de guardar, estou precisando de tal equipamento. Ele vai lá, sabe onde está alocado. Então, o tempo dessa informação de onde sabe ele está alocado em uma fábrica enorme é muito impressionante. Ele está mostrando a parte de câmera, né? Dele. Então, ele sabe também a distância. Tem sensor, ele sabe qual a distância que eu estou do outro robô ou do humano ou de determinado processo. Quer dizer, qual o robô mais adequado para fazer aquele percurso, né? Sim, sim, sim. Porque dentro do conceito de... O nome é meio estranho, dentro, fora da técnica, que é caótico, né? As situações mudam muito, né? Sim, sim. Uma máquina está fazendo um determinado produto, tem um setup, começa a fazer outro e aí ele tem que buscar um produto diferente. Isso é a questão de ser imprevisível, né? Exatamente. Então, ele tem que se adaptar àquele ambiente, se adaptar àquele processo que pode mudar constantemente. Caiu uma peça, ele sabe que tem que substituir aquilo e voltar. Acabou aquele exemplo da autonomia. Eles também têm essa questão da autonomia. Acabou a bateria, e eles vão para um local, recarrega. Interessante. Excelente. E aqui, acho que voltando um pouco para o público aqui, é uma das paixões que eu tenho que é tênis de mesa. E aqui é a oportunidade, assim, jogar tênis de mesa com o robô. Às vezes, para mim, falta público. Meus filhos estão no videogame, não querem mais jogar tênis de mesa. Acho que seria uma boa opção. Então, pessoal, aqui nesse vídeo, parece que não é algo novo, mas a grande novidade desse robô, que é o Forfeus, é que ele ensina, ele tem um tutorial. Ele vai se adaptar ao nível do jogador que está do outro lado. Quem conhece tem de mesa, vê que quem está do outro lado aqui é uma pessoa ranqueada dentro da Alemanha, então ele joga bem e o robô perde às vezes, porque ele vai se adaptando, não é aquele que faz a perfeição. Você fala assim, uma coisa interessante é que esse robô, ele não vai atrás da bola. Se olhar lá no alto da direita, tem uma televisão em que o computador, na verdade, o robô está identificando o movimento dele antes dele fazer o movimento, antes dele bater na bola. Então, a parte dele já sabe que ele vai jogar para a esquerda ou para a direita. Na velocidade até, ele já consegue identificar. Então, e ele consegue ensinar também. Tem uma opção que ele, através de LEDs, ele vai te dizendo para onde ele vai jogar bola. Tem essa função também de aprendizado. De aprendizado. E aí, o conceito de aprendizado que eu acho que é o grande diferencial da indústria contra o aprendizado. Sim, sim. Ele aprende, né? Ele aprende. Entra conceitos de machine learning. Porque como é que eu vou saber o seu jeito de jogar? Ali, para ele chegar nesse nível, ele teve que passar por vários testes. Então, ele treinou com várias pessoas para chegar nesse nível de inteligência artificial. ou seja, ele treinou como se fosse o nosso sentido de memória. Ele treinou, aí a partir disso ele já está com quase um profissional. Então, ele já pode treinar outras pessoas e diminuir o seu nível. Porque às vezes um mestre, alguma coisa, quando vai jogar com outra pessoa, às vezes não consegue diminuir muito o seu nível. Então, a pessoa fica um pouco de angústia que ainda está aprendendo. É verdade. Mas esse robô consegue fazer isso. É verdade. Eu lembro bem disso. Hoje eu tenho dificuldade que meus filhos ou não jogam nada ou então meu vizinho quando vai lá ele acaba comigo. Você sai angustiado. Triste. Você sai angustiado, triste. Fico muito, eu tenho muitas opções. Eu acho que você fala assim, não, hoje eu estou, eu quero só desestressar. Joga, joga leve. Não, hoje não. Eu quero queimar caloria. Vou falar para ele e mandarei jogar mais pesado. Mas aqui, eu acho que é o interessante desse vídeo, pessoal dizer, especialmente quem está começando, começa brincando. eu acho que tem que se divertindo. Você tem, você poderia contar a história do seu projeto lá de um robô lá, bombeiro, né? Ah, sim, sim. Então assim, como é que você, você falou para mim que você ia se divertindo e a partir daí absorvendo conhecimento? Aqui no Brasil existe muitas competições relacionadas à criança, tanto o ensino fundamental e o ensino médio e a parte de ensino superior. Então existe, eles colocam alguns problemas para os alunos resolverem. Um exemplo seria um robô bombeiro. Então qual que seria as etapas? Ele tem que identificar um corpo pela temperatura, identificar, saber desviar de obstáculos. Então um obstáculo ele vai virar, então ele tem que saber se adequar. E isso é uma coisa que foi bem interessante aplicar como aluno que você começa a trabalhar isso. Utilizando uma robótica básica você aprende como programar esses robôs, a parte de mecânica, que é também essencial, a parte de eletrônica e de elétrica. Então nessas competições trabalham muito, então a pessoa que está aprendendo ela começa a desenvolver outro nível na parte de eletrônica, de programação, porque ela está vendo o que aquilo está funcionando, está solucionando um problema que pode, que está relacionado com uma coisa na realidade. perfeito. E vou, porque assim, tem muitas dúvidas hoje e a gente falou aqui, né, só de coisa legal, coisa que vai trazer benefício, mas na verdade esse é um tema muito polêmico. Já começou lá na nossa plataforma, a Sara, nossa, esse tema é muito polêmico e aí eu vou tentar resumir várias coisas que todo mundo falou aqui pra gente pra gente fazer um mini debate. Por exemplo, olha as perguntas, o que que difere o humano do robô? Quais as contribuições dos robôs pra medicina? Eu achei ótimo o da Valkyria, que ela falou assim, eu vou falar tudo o que ela escreveu, será sempre bom para os empresários, mas eu fico a pensar na quantidade de desempregos que haverá. Claro que se for pro lado de preservar o humano de situações perigosas, é muito bom. mas aí a Valkyria falou, mas a gente tem que se aperfeiçoar, mas várias profissões vão ser extintas e aí falou, e a gente já vê várias pessoas fazendo cursos pra se adequar, mas será que vai ter uma guerra de humano e robô? Igual a gente comentou aqui, hoje em dia tem drones, tem várias coisas que já levam material por outro, mas isso também dependendo do uso, né, pode ser uma coisa complicada. qual é a visão de vocês sobre isso, sobre a máquina e o humano, toda essa polêmica que existe sobre esse tema? Eu acho que, primeiro ponto, quando ele fala de máquina e o homem, nós somos criados, tem um amigo que disse que nós somos a obra-prima, eu acredito nisso, a obra-prima de Deus, a minha imagem, a semelhança dele. Então, cada ser humano é único, impossível reproduzir um ser humano. então, acho que a partir daí sempre atrás do robô vai ter um ser humano, um grupo, eu não digo nem falar um ser humano, tem um grupo de pessoas que trabalhou no desenvolvimento disso. Eu acho que o preconceito fica de não participar desse processo. Participe, aquela pessoa mais preocupada com esse tema, mais preocupada do que pode acontecer, participe, faça parte desse trabalho, faça parte desse processo e aí sim descubra grandes oportunidades. Oportunidades, você fala na saúde, vou dar um exemplo na saúde. Vou falar primeiro de coisas boas. Uma vez eu fiquei, por uma questão, quando eu morei na Europa, meu filho ficou doente e eu fiquei num hospital com ele, ele adoeceu e tinha próximo da gente, tinha uma criança que tinha uma doença rara que os pais e os médicos para entrar e sair tinham que fazer um trabalho de desinfecção porque não podia ter contato com nenhuma outra criança. Então, a criança chorava o tempo todo, só ficava lá dentro o tempo mínimo possível, ela ficava sozinha. E você tem robôs, hoje tem o robô soft que ele pode ficar ali com a inteligência artificial, pode conversar com a criança, ele pode estar sempre monitorando a criança o tempo todo. Então, esses são exemplos que você fala, poxa, mas não tem isso? Tem, tem. Então, participe de processo de um grupo desse, você vai identificar coisas boas. Você pode ter robô fazendo fake news, pode ter robô fazendo guerra, pode. Se tem seres humanos traz, nós nascemos com esse do discernimento, a gente sempre pode. Quando você fala assim, você faz um futebol de robô, ele nunca vai te respeitar a regra. No futebol, o ser humano pode. Na hora que você tem a tecnologia, hoje lá, o VAR, não escapa, nenhuma imagem escapa. Não tem jeito. O jeitinho brasileiro lá, a mão de Deus, como Maradona fez o gol ali, com o VAR, acabou. então, eu acho que na hora que a falha humana do discernimento, a falha humana de você fazer o mal por você deseja fazer o mal, eu acho que a tecnologia tem que entrar como, todo mundo sabe o seguinte, olha, você está sendo vigiado. Então, se você faz o mal, aquilo vai aparecer. E a partir daí, a gente volta de novo à racionalidade, a gente volta ao discernimento e consegue, aí sim, mitigar e controlar. Eu acho que são medidas de controle, adaptação das leis que vão permitir isso. Cada vez mais a gente está sendo necessário isso. A sociedade inteira vai ter que seguir a equação para essa nova realidade. É, exatamente. E eu acho que é muito tema que a gente tem aí para o futuro, muitas discussões sobre isso, de ética e de várias outras coisas. e aí ele alinhou até aqui na pergunta dela. Há uma possibilidade de trabalhar de forma eficiente com robôs sem prejudicar ambas as partes, ou seja, valorizando tanto a mão de obra e a dos robôs? É o que a gente estava comentando agora, né? Tudo questão de uso dessa tecnologia. Eu acho que você tem que se desafiar. Acho que, sobretudo, essa geração que vai mudar, que vai viver toda essa revolução até a próxima, se desafie. Se você está numa atividade que você entende que é penosa e não utiliza todo o seu potencial, desafie. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer algo muito maior, muito mais nobre que isso aqui. Ah não, mas eu vou, quem vai em qualquer Estados Unidos ou qualquer da Europa não tem enfrentista. Por que a gente tem que ter aqui? Ah, mas vai desempregar. Treina essa pessoa para fazer outra coisa. Você não quer pagar um combustível mais barato? Quem não quer pagar um combustível mais barato? E vai baratear o custo do transporte, a comida daquele que precisa pagar aquele salário mínimo vai ser valorizada. Por quê? Porque o arroz vai ficar mais barato, porque o transporte, eu trabalho na área de transporte, o transporte vai ficar mais barato se o combustível ficar mais barato. Então, eu não posso poupar ações em relação a isso, porque senão a gente vai se prejudicar. E aí eu vou finalizar aqui porque não está parando de chegar perguntas, a gente deixa para os próximos que tem mais alguns episódios aí, vou fazer só a última, do Max. Qual seria o primeiro passo para que uma indústria de pequeno porte comece a pensar, estruturar e implementar essa mentalidade da indústria 4.0? Pedro, hoje o que possibilitou muito o crescimento foi que esses equipamentos diminuíram muito o preço. hoje é muito mais acessível. Tanto a parte de informação, que é uma mina de ouro, hoje com a internet você tem informação de tudo, você tem apostila de tudo, você tem vídeo aula de tudo. Então, para quem quer aprender, com certeza a informação tem. É só saber buscar, ter interesse e buscar. E essa indústria pequena, hoje com o que a gente chama de sistemas embarcados, é uma tecnologia que pode ser aplicada barata, e que demanda um grau de conhecimento médio, até baixo, para esse tipo de utilização. Mas é começar, é olhar, o que eu posso melhorar aqui? É olhar exemplos, fazer comparações, pegar estudos de casos de outros lugares. Outras empresas, às vezes no mesmo setor, que fizeram alguma coisa. Uma coisa de uma empresa avançada, tipo BMW, indústria automotiva, você pode pegar um pouco daquilo e associar o seu pequeno negócio. Você pode ter certeza disso, que tem essa possibilidade. Você monta um computador, um processador dele, por quanto? Um Raspberry, mais uma porta USB, mais algum sensor, de temperatura. Esses robôs de futebol, por exemplo, o microcontrolador hoje é R$30,00, computador. É como se o cérebro do robô. As sensores hoje também são muito baratas. Faixas de R$10,00, R$15,00, muito menos até alguns. Então, hoje, se você tem aquele básico desperdício para trabalhar com os equipamentos baratos, você consegue solucionar, sinceramente, muitos tipos de problemas. E Ana, sempre que eu falo aqui, junto, para você identificar qual problema que você quer tratar, conceito de Lean. Sim. que é o que a gente sempre fala e aí a gente já vai aqui para as considerações finais. Você conhece esse livro, Leandro? Eu acho que você tem mais conhecimento que eu. Um livro que fala sobre o jeito da Toyota, onde surgiu essa metodologia da manufatura enxuta, de olhar os desperdícios, o que faz sentido lá para o consumidor final. Então, fica a dica. A gente tem os pocketbooks, que são resumos de livros que a gente faz aqui na Voito. inclusive de livros que às vezes nem tem as traduções ainda no português. Tem muito material legal. Vai lá no nosso blog, confere e entenda. Talvez uma dica aí para o pequeno e médio empresário com a tecnologia e imagina o impacto que pode ter. Com certeza. Toyota não vai sair de moda nunca, gente. Isso aqui sempre vai ser atual. Conheça a Toyota que você daí vai ver que você tem muito o que aprender. Para você acompanhar, como o Leandro já disse no início da live, se você quiser ter acesso a tudo o que aconteceu aqui nessa websérie, fica ligado, se torne um aluno prêmio se você ainda não é. Se você é, conta para aquele seu amigo lá quanta coisa legal tem. Tem todos os pocketbooks, tem vários cursos sobre liderança e gestão, tem todas as lives que a gente faz aqui para você assistir quando e onde quiser e por um precinho muito acessível. Então, são esses os recados. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a participação aqui hoje do Pedro. Obrigado, sempre um prazer. Que está aí também por trás dos bastidores, né? Com certeza. Ajudando aqui essa websérie a ser possível a levar um conhecimento de qualidade aí para todo mundo. Mais uma vez, agradeço a presença também do Leandro que está sempre aqui dando uma aula para a gente sobre temas que, nossa, ainda vão dar muito o que falar daqui para frente, né? Com certeza. Então, é isso. Leandro, Pedro, querem falar alguma coisa para dar um tchauzinho para a galera? Primeiramente, agradecer mesmo. Eu adoro falar sobre esse tema. Sinceramente, eu acho que é muito importante sempre falar sobre isso, né? Porque está ligado na nossa vida, no nosso cotidiano, que está evoluindo. Eu acho que essa evolução vai ser de maneira natural. A gente vai evoluindo e vai aprendendo muito. É isso aí. Gente, um abraço a todos vocês. Mais uma vez, um dia muito especial para cada um. E nos vemos na próxima semana, o próximo tema, simulação virtual. Isso é muito bacana. Um grande abraço a todos. Boa semana, gente. Tchau. Tchau.